Ah... Errou todos... Agora que eu consegui manter um combo, o Ashley errou todos os hits. Vocês viram isso, né? Uma grande variedade de bestas nascem por onde ele passa. Nada que não possa conter maus. Ah, incluindo hienas covardes, não é? Não seja tonto, Grinson. Hienas sabem se cuidar. Essas criaturas, Sidney é o único que as invoca. Tudo bem, a taça de Sidney está cheia e clama por alguém que a drene. Há um sistema de drenagem na cidade. Parece que, pra Sidney, significa limpeza. Você é idiota? Sidney está aumentando o fluxo da escuridão com o propósito. E qual seria? Essa é a questão. Nossa, muito ruim de manter o combo nesse dragão totalmente diferente. Não acredita na escuridão? Crê em algo que não pode constatar. A escuridão tapa seus olhos, o cega. É verdade. É realmente. Não é pouco, não. O que? A verdade é, Ashley? Mentiroso! 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 Caloniador! Muito bem, vó, mandante. Eu adoro seus tratores. Esse cara aí deve estar vivo. Tá viajando na manhã, se chamando no cu de metrô. Muito bem. Muito bem, comandante. Ambos direto no coração. E como pai. Você os matou. Sidney! Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou muito morrer nesse caminho até um save. Eu não tenho mana. Ai, cadê uns... Bom, pelo menos eu não tenho mais timer na minha cabeça. Que ódio! Essa bermuda. É estilo bash, né? Bermuda estilo bash é tendência em valice. Galera em valice gosta muito de usar bermuda. Bermuda, coletinho e cropped. Esse alcance. Eu acho que não alcança. Ah! Alcançou! Ei, fazer. Passou. Espero que eu não morra. Fazer puzzle aqui, rapaz. Precisa fazer puzzle. Arrependa-se, Ashley. Já me arrependi. Eu não posso morrer, beza boas. Foi pego ouvindo... Todo dia... Ashley ouvindo fofocas. Atrás de uma parede. E tome. É claro que vai sobrar pra mim, né? GG! Não vou ter que fazer puzzle de novo. Não vou ter que fazer puzzle de novo. Que ódio! Pra que essa parte de plataforma, velho? Pra que? Que necessidade. É três, seis, três e só? Então não tá muito longe de morrer. Morreu? Morreu? Não, quem morreu? Eu ou ele? Alguém morreu? Eu não sei se foi eu ou se foi ele. GG, posso dar uma vontade? Não, quem morreu? Oh? é um vagrante começa e começa a história do do vagrante e então começa a história dele e agora cadê o vagrante story 2 então se agora que começou o jogo e tentam tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí